A usina Martinópolis em Serrana está novamente parada. Os funcionários entraram em greve por causa dos salários atrasados. Há dois meses sem receber, os cortadores de cana, motoristas, tratoristas e o pessoal que trabalha na indústria pararam pela segunda vez em menos de 15 dias. Os trabalhadores alegam que só recebem promessas. Os alimentos em casa estão no fim. O pessoal do corte recebeu os cheques, mas estavam sem fundos. A Martinópolis diz que vai pagar, mas não sabe quando. Cerca de 18 mil pessoas dependem da usina. Os empregados no começo da tarde pararam na porta da entrada da usina. Depois pararam na porta da administração para cobrar o dono da usina. A dificuldade de pagamento de funcionários depende de algum financiamento ou desconto duplicado que está sendo seguro por novas taxas de juros e que estão para ser acreditados imediatamente. E qual a resposta que o senhor teria para esse pessoal que está sem receber? Quando é que eles vão receber os salários atrasados? Assim que eu conseguir receber o produto vendido, ou um desconto duplicado, ou um financiamento de uma área que eu vendi a um banco, ou a venda de novos produtos que estão em estoque, o produto, o resultado dessa operação será imediatamente transferido para os empregados.